Olha a beija-flor aí, gente! Joga, vaco! E mais eu digo viola, viola, e viola, bate a dívida boa A beija-flor cantando voa, na literatura de cordel No reino de Paraná, não roubo, numa serpente a bruxa Destruía tudo sob o céu, lá em Palmares O ritual desencantou, oh desencantou O olho azul da serpente, naquela flor atraente A princesa desabrochou, vem das trevas bruxaria Enfeitiçando, polo e magia, maracato, bumba, ei Tão fascinante chegou, no caboclinho sou rei Guerreiro dourado eu sou Baracato, bumba, ei Tão fascinante chegou, no caboclinho sou rei Guerreiro dourado eu sou Mais um mestre, mais um mestre vitalino Molda em barro o destino do povo tão sofredor E Maurício de Nassau, laça o gênio do mal Oh, quanta alegria Goiara Bela se casou Sete laços, sete fontes, no rio Capibaribe A serpente se transformou Gêmeo e viola o repente Vem pro pão roce menino Caruaru tá potente O nordeste está sorrindo Gêmeo e viola o repente Vem pro pão roce menino Caruaru tá potente O nordeste está sorrindo E mais onde o viola? Viola E aí, viola A de aqui que tá boa A de já troca quando for A literatura de poder O de no de parada Com uma serpente abruça Destruía tudo sobre o céu E aí, Palmares E aí, Palmares Correio do alto e sem cantor Oh, desencantou O olho azul da serpente Naquela fora da gente A princesa desabrochou Vem das trevas do Jaria E quem te chama Com o ouro e vacia Paragatum do país Seu fascinante chegou Com o bravo brilho Sou rei Reino dourado Eu sou Paragatum do país Seu fascinante chegou Com o bravo brilho Sou rei Reino dourado Eu sou Mais um mestre Mais um mestre Vida ali no bota Embarra o destino Do povo tão sofrendo E o Maurício gênio E o Maurício tem nação E o que é que ele faz? Naça, o gênio do nós Oh, quanta alegria Foi a arabela se casou Sete laços, sete portes No meio da minha barilha A serpente se fez Em cima de nós 紹 still Gente No meio da minha barilha O Jordão Hai Nando Eu sou έρido 我們的 Abertura